Fala rapaziada, aqui é o Breno Mariano e mano, é o seguinte Cês não tem noção de quem que tá vindo aqui pra casa agora Se bem que cês já viram no título, né? Sim, mano, a Lívia está vindo aqui pra casa agora E ela vai conhecer que é a mansão da lagoa pela primeira vez na vida, mano Será que ela vai gostar? Eu fico pensando, tipo assim, ela tem que gostar, mano Aqui tem muita coisa legal, tá ligado? Tem piscina, tem uma área verde pra gente brincar Tem os cachorros, tem um cineminha, tem tudo, mano Então eu acho que ela vai gostar, tá ligado? Vamos esperar ela chegar e vamos ver qual que vai ser a reação dela Gente, Lili chegou, inclusive Olha aqui, tá de bicicleta nova Quem te deu essa bicicleta? Você e a Linda Ah, nós dois que demos a bicicleta pra ela Isso mesmo E cê já tá sabendo andar? Não De rodinha, né? Deixa eu ver, dá uma andada Olha, é porque aqui é morro subindo um pouquinho Tem que ficar com o pé retinho aqui, ó Mas já tá, ó, já tá sabendo andar direitinho, ó Aí, ó Caramba Segura ela Ah, cê sabe frear, né? Viu? Boa, é isso mesmo Tem que frear Tem que frear E aqui, cê já conheceu a casa nova do Dindo da Dinda? Ainda não, mas eu quero conhecer Então tá, cê vai conhecer Mas eu não contei uma coisa pra galera O que cê não contou pra galera? Arranquei o dente Cê arrancou o dente? Deixa eu ver, cadê o dentinho? Ah, olha isso, gente Onde tem aqui embaixo E tem outro mole Tem outro mole? É, a gente vê que a pessoa tá crescendo quando os dentinhos estão caindo e renovando, né? Então tá, Lili Então, nós vamos andar um pouquinho de bicicleta Depois cê vai conhecer a mansão da Lagoa, fechou? Sim Beleza, rapaziada A Lívia já tá aqui dentro de casa E Lívia, tá preparada? Sim Ó, aqui já é a sala, né? Como cê já deve ter visto Porque não tem como também não deixar você ver a sala Ali a gente tem a árvore de Natal Cê lembra dela lá no apartamento? Pois é, vem cá pra cê ver Deixa a bicicleta aí Depois a gente vai andar, sou Vem Aqui é a sala que tem uma lareira gostosa Tá vendo? Pra gente, sabe o que a gente vai fazer? Fundir de chocolate Cê sabe o que é isso? É um lugar assim que fica um chocolate Aí a gente pega a frutinha Mergulha no chocolate e come Na frente da lareira Cê quer fazer ou não? Sim Ah, então tá bom Não repara essa bagunça, tá, Lívia? Aqui vai vir uma coisa Que eu quero ver se você vai acertar O que que vai vir nesse espaço aqui? Não sei Vai vir uma mesa de jantar Pra gente comer Gigantesca Bem nesse espaço aqui, entendeu? Mas isso é chato, né? Vem Não é assunto legal, vem Lá em cima a surpresa Não vou mostrar o que que tem lá em cima agora, tá? Mas por aqui O que que tem aqui? Tem banheiro Banheiro Isso aí é um banheiro social Banheiro que os visitas vão usar, né? Cê já tá olhando aqui, né? O spoiler Deixa eu fechar essa porta Pra você não ter spoiler ainda Isso aqui é surpresa Vem, vamos ver mais Outra surpresa Outra surpresa Tem várias Esse aqui é o primeiro quarto Que a Natália já até te mostrou, né? Sim Vai ser o meu Esse daí vai ser o seu? Oh, pelo visto a Lívia já pegou Já tomou posse desse quarto aqui, mano Esse quarto aqui vai ser o seu Mas você vai decorar ali bonitinho? Vou Como que vai ser a decoração do quarto? O tema vai ser Sistema solar Sistema solar no quarto? E planeta Terra E planeta Terra? Sim Caramba, pior que vai ficar legal, viu? Você colocar um sistema solar aqui Umas estrelas no teto Vai ficar da hora Tia, você sabe o que eu posso fazer? O que? Fazer umas decorações aqui Também com o Tito Verdade Você pode fazer umas decorações com o Tito O quarto vai ser o seu, né? É, e dá pra fazer Bem aqui, ó Dá pra fazer Dá pra fazer aqui Dá pra fazer ali Dá pra fazer no teto, na parede E a gente vai colocar uma televisão ali Pra você poder assistir seus desenhos Pode ser? Sim Ah, então vem Vamos continuar aqui Aqui na verdade é o banheiro, né? Ó o banheiro Esse banheiro aqui Ele é pros dois quartos Tem problema quando você não tiver aqui Se tiver uma pessoa dormindo no quarto de hóspedes Ela usar esse banheiro? Não tem problema Não Ah, então tá bom Eu posso esperar Você pode esperar? É Então tá bom Então vamos continuar Vem cá Agora eu vou te mostrar O que vai ser o nosso estúdio Tá? Por enquanto não é estúdio Porque não tem nada Mas Aqui vai ser nosso estúdio Tá uma bagunça, né? É um monte de caixa Não tem nada ainda, Lívia Tá tudo bagunçado Inclusive isso aqui é seu Olha, isso aqui é seu São vários brinquedos seus Deixa eu tirar aqui Grudou Aí, pronto Desgrudou Tem bolinhas Tem várias coisas A gente pode brincar bastante No seu quarto Dá pra gente pintar as bolinhas de planetas Ó, tem joguinho aí também Depois a gente vai jogar Isso é um iPhone Pois é Eu vou dar de prêmio pra alguém depois Aqui vai ser o escritório Aqui é o banheiro do estúdio E ela só tá olhando pras caixinhas que tem brinquedos Né? Pelo visto Ó, vamos fazer o seguinte Vamos pra parte mais legal da casa O que é isso aí? Caramba É verdade Isso aqui, pelo visto A gente pode usar depois Pra pintar seu quarto também Não pode? É mesmo É verdade Vem, deixa eu te levar Na parte mais legal da casa Vem Tá o que, Lívia? Tô ansiosa Tô ansiosa? Então tá Essa porta aqui É pra parte mais legal da casa Vai, abre ela você Vai Tadã Aqui é o espaço gourmet É aqui que a gente vai fazer festinhas Aniversário Inclusive, olha quem tá aqui, ó O Ted e o Mike Tá com saudade deles? Tô Eles vão ir tomar banho hoje, tá? Vem, Ted Vem, Mike Vem cá, Lili Vou te mostrar aqui fora Ah, antes de ir pra lá, Lili Vem cá, deixa eu te mostrar outra coisa Vem Tem uma coisa aqui que eu acho que você vai amar Amar Isso aqui é um pé de romã Você já comeu romã? Não Não comeu? Não É uma frutinha Que inclusive é muito gostosa E faz bem pra saúde Você quer experimentar depois? Ficina pra gente nadar Aquela ali Tá sendo tratada pra gente encher também E ela é menorzinha O que? Eu vi O que você acha da gente abrir uma cama elástica aqui depois? Isso é legal Você ia gostar? Sim Você gosta de cama elástica? Sim Eu também gosto, viu? Pois é, Lili E olha só Deixa eu te mostrar Porque eu acho que você passou direto E acabou não reparando direito Mas aqui é uma piscina, né? Você já percebeu o que é uma piscina? Já, né? Não tem como Piscina desse tamanho, dessa azul, né? Pra quem não sabe, a Lívia sabe nadar, né, Lili? Ela faz natação já tem muito tempo Ela sabe nadar sozinha E tem essa aqui também que a gente tá limpando, tá, gente? Não reparem, estamos limpando Vamos encher ela depois Ela vai ficar transparente igual essa outra aqui Mas você vai ter coragem de nadar comigo? Sim Eu, você e a Dinda? Sim, eu quero que eu vou ter coragem Então tá combinado, então Vai nadar eu, você, a Dinda e o Mike e o Ted também Que a gente tem que ensinar eles a nadarem, né? Você vai me ajudar a ensinar os cachorros a nadar? Sim Então tá bom Você acha que eles vão aprender? Eu também tenho que nadar Você vai nadar, uai Daqui a pouco a gente vai nadar ali na piscina Vamos lá agora no meu quarto Que você vai ver como é que ele é Ó, Lívia, agora a gente vai subir essa escada Lá em cima tem o quarto meu e da Dinda É o quarto mais legal da casa, eu acho Só que o seu depois que estiver pronto Vai ser mais legal ainda, né? É Vem, vamos lá, vem Olha só, Lili Aqui começou o nosso quarto, tá? Não repara essas roupas aí Mas aqui vai vir uma televisão bem grandona E aqui é um sofazinho gostoso, grande A gente vai fazer um cinema aqui Você quer participar? Sim E aí qual filme que a gente vai ver? A fábrica de chocolate A fábrica de chocolate É um filme legal Você nunca assistiu ainda, né? É, mas eu quero ver mais A gente vai assistir, a gente vai assistir, ó Tem um sofazão aqui, gigante Vamos colocar uma TV gigante Tem um banheiro ali Você não queria ver quantos banheiros tinham? Até agora quantos que a gente já viu? Um, dois, três lá embaixo Quatro aqui em cima E eu acho que tem mais um aqui no nosso quarto, ó Não repara aqui, aqui vai ser um closet A gente ainda não montou Mas esse aqui é o nosso quarto Olha que delícia Ela, 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 tipo assim Ignorou o quarto totalmente Foi pro banheiro Esse é o nosso banheiro Olha o que a gente tem Inclusive tem que colocar de volta Aquilo que a Natália foi deitar aqui E aí ficou deitada com a almofada embaixo Depois tem que subir ela de novo Mas isso é uma banheira de hidromassagem, sabia? Não, mas eu não posso tomar banho Você pode usar pra tomar banho Ela fica com água quentinha E aí você fica dentro e toma banho dentro da água quentinha Já tomou banho numa banheira de hidromassagem? Nunca! E olha a tal mãe dessa Você vai querer? Sim Então tá Então depois a gente vai ligar ela aí A Dinda vai te ajudar a tomar um banhozinho dela, fechou? Sim E o nosso quarto? Você não falou nada dele? Sentiu É, isso é bonito, né? É Tem até uma varanda ali fora também E você sabia que aqui perto tem uma lagoa gigantesca? Sim Por isso que aqui chama casa da? Lagoa Isso mesmo E que dia que a gente vai lá na lagoa andar de barco? Não sei A gente tem que marcar, hein? Você tem que falar se você vai ter coragem de andar de barco ou não Pera que não tinha o jacaré Não, é, eu acho que não tem jacaré não, viu? Mas a gente vai estar no barco, então não vai ter problema, né? Vamos lá, eu quero conhecer mais Quer conhecer mais? Não Mas não tem mais Agora tem a garagem e tem o outro lado da casa que tem um pé de limão, tem pé de goiaba Sabia? Mas quando você me falou que ia me mostrar? Então, aquela hora que eu falei que eu ia te mostrar era aquele espaço gourmet Que é onde a gente vai fazer as festinhas Ah, agora eu entendi É verdade E aí, gostou da casa ou não? Sim Gostou da casa E quando que a gente vai começar a arrumar o seu quartinho? Não sei E o top da gente começar amanhã? Eu não sei Então tá, então a gente vai montar quando? Pra fazer de noite Eita, você já quer começar hoje? Ah Caramba Ó, mas quem vai te ajudar a montar seu quarto vai ser a Dinda lá no canal dela Não vai? Qual que é o canal da Dinda? Fala aí Natália Ai Isso E o seu canal, Lívia? Quanto vai aparecer? Não sei Você quer criar um canal? Eu quero Quer fazer uns videozinhos legais? Sim Então depois a gente vai ajudar a Lívia a criar um canal Ela quer fazer uns vídeos, gente Ela quer, não tem jeito, né? Quero saber de vocês aí Quantos de vocês iriam se inscrever no canal da Lívia? Comenta aí embaixo quem que ia se inscrever no canal dela E aí E aí E aí Obrigado.